ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 2016 Olá, seja bem-vindo ao Momento de Entrevistas para as Eleições Autárquicas 2016. Para hoje temos aqui José dos Reis, candidato do PICV para a Câmara Municipal de Terrafal, a quem aproveitamos para cumprimentar e agradecer por ter aceito o nosso convite. Antes de mais, como um cidadão, quem é José dos Reis? José dos Reis é um cidadão livre, atento, muito humilde e servidor. E como disse, afirmou também há dias numa entrevista, que o Conselho precisa de mudança, o Conselho de Terrafal precisa de mudança e que a sua candidatura, que é da esperança, como disse, pretende levar à população soluções concretas e diferentes, em diferentes domínios para o bem do município. Agora, a minha questão, que soluções são essas que apresente a esse município? Depois de 25 anos de governação local do MPD, uma geração inteira de governação sem resposta, sem resultado, sem desenvolvimento desejado, a população de Terrafal hoje clama pela mudança. De modo que a nossa candidatura surge como sendo uma candidatura de esperança, porque é uma candidatura que surgiu da vontade do povo do município. E nós estamos a propor à população de Terrafal um conjunto de medidas concretas para pôr cobre as dificuldades, os problemas que Terrafal vem enfrentando durante todo esse tempo. E para o efeito, temos projetos em diferentes domínios, sobretudo no domínio de habitação. Nós estamos a propor montar ou cobrir o déficit habitacional existente no Terrafal, implementando um programa urbanístico e de ordenamento de território ajustado à vocação turística do Conselho. Ou seja, nós queremos que cada família tenha uma habitação para que possa morar com dignidade e segurança. Então estamos a propor realizar no horizonte do mandato e construirmos cerca de 80 a 100 casas, reabilitar 200 casas para que as famílias possam habitar com dignidade e possam também viver em segurança no Terrafal. Ora bem, José dos Raiz advoga que durante os 25 anos em que o Movimento para a Democracia esteve a liderar a autarquia, Terrafal não teve desenvolvimentos visíveis e o município foi governado com políticas de assistência e sem capacidade de criar condições e oportunidades para que as pessoas possam ter o seu próprio rendimento. Que propostas apresenta para contrariar esta tendência? Primeiramente, nós estamos a pensar na juventude, porque temos um número significativo de juventude no desemprego e nós estamos a propor criar um centro de formação profissional, um programa de incentivo e de orientação para o empreendedorismo e emprego. Mas nós também vamos criar uma linha de crédito seguro para a juventude e as mulheres de Terrafal terem oportunidade de ter algum rendimento e viverem felizes. E se formos ver no Conselho de Terrafal, realmente durante todo esse tempo, A Câmara que tivemos tem montado uma política de assistencialismo, uma política sem capacidade de resposta para aquilo que é necessidade do município. É uma política que pretende fazer da população refém da Câmara para que possam fazer manutenção do poder. E nós temos uma visão diferente para o Conselho de Terrafal. Nós queremos que a população de Terrafal tenha toda a legitimidade, toda a liberdade de poder fazer a sua escolha no dia 4 de setembro e poder ter uma Câmara de proximidade, uma Câmara de resposta, uma Câmara de ação e atuante tendo em conta as respostas que a população requer nesse preciso momento. Mas o que em concreto apresenta aos jovens? Vamos criar uma linha de crédito empreendedor segura para setores de comércio, agricultura, criação de gado, pesca, mecânica, serelaria, carpintaria e arte. Em alternativa, as jovens e mulheres que vivem, por exemplo, de extração de inertes e as famílias que vivem no desemprego. O nosso programa eleitoral também mostra preocupação com a população da terceira idade. A terceira idade também, porque a nossa preocupação não é somente de juventude. Nós queremos que Terrafal tenha um desenvolvimento equilibrado e integrado. De modo que estamos a propor também criar centros de acolhimento, tratamento e reinserção infantil, juvenil e da terceira idade, criando sim oportunidade para que cada extrato da sociedade no Terrafal vivesse com maior tranquilidade, com segurança, com espaço para terem saúde e poderem também viver na felicidade. E a nível de segurança, já falando nisso, o que é que apresenta? A nível de segurança, nós estamos a propor, sobretudo, criar condições, condições para o corpo de bombeiro municipal, por exemplo, com vista a ter uma capacidade de resposta eficiente e de prontidão. Por exemplo, no Terrafal, tendo em conta a nossa vocação turística, a população queixa muito, por exemplo, de falta de nadador salvador nas praias. E nós temos um programa de reforço de números de nadadores salvadores nas praias, para que possamos garantir segurança às pessoas que nos visitam, turistas, etc. Mas também criar segurança nos principais centros urbanos, para que as pessoas vejam o Terrafal como um destino turístico de confiança. Ao dizer criar condições, o que é que se quer dizer com isso? Criar condições significa trabalhar em parceria com o Governo Central, mas também com outras entidades, e dotar o Conselho de estruturas e de corpos capazes de controlar e de garantir que cada um se sinta seguro dentro da sua casa, mas também fora dela. É isso que estamos a propor. O objetivo principal da sua equipa é preparar uma plataforma que vai ao encontro da realidade do município. Já está tudo a postos para, caso, vencer as eleições no dia 4 de setembro? Está sim. Nós já apresentamos o nosso programa eleitoral. É um programa com ideias e medidas claras para desenvolvermos Terrafal nos próximos 4 anos. E o que é que lá tem de novo? E temos, por exemplo, no domínio de turismo, assim como tinha dito anteriormente, queremos que o Terrafal seja um destino turístico de confiança. Para o efeito, o que é que vamos fazer? Vamos atrair investimentos para a criação de mais hotéis e de infraestruturas turísticas no Terrafal, como, por exemplo, o parque aquático, com escorregas gigantes, pranchas de salto, marina, meradouro. Então, criar, sim, um conjunto de condições para que as pessoas possam ver Terrafal como sendo um destino para o turismo, mas também no domínio da cultura, tendo em conta que Terrafal é um concílio por excelência de cultura, estamos a propor fazer de Terrafal palco de acolhimento de eventos a nível nacional e internacional, em termos de cultura, mas também em termos de literatura, em termos discográfico e em termos científico. E nós queremos fazer de Terrafal também, ou seja, queremos construir no Terrafal um auditório municipal de referência nacional. E vamos também criar um estudo profissional de gravação para que os jovens talentos possam ter oportunidade de mostrar o seu talento e de crescer e de poder também ter oportunidade de fazer de seu talento uma fonte de rendimento. E isto requer alguma despesa? Requer, sim, senhor. Requer, sim, senhor. Mas, como disse, nós vamos ser uma Câmara, certamente, de ação, uma Câmara que vai trabalhar com o governo enquanto parceiro. Não vamos ficar à espera que o governo vá ao Terrafal e desenvolva Terrafal. Mas, sim, nós queremos, sim, trabalhar Terrafal em sintonia, em articulação com os parceiros. Poder mobilizar o curso no plano nacional e internacional, fazendo Terrafal um centro de prestação de serviços com oportunidade de rendimento para as famílias e, sobretudo, para os jovens. E já está estabelecido os parceiros que irá precisar? Sim, e nós vamos trabalhar neste domínio e vamos tentar resgatar a parceria já existente. E geminação, por exemplo, com 13 câmaras em Portugal, mas também fazer com que haja alargamento dessa parceria com o resto do mundo, da Europa, da África, do Oriente e da América. Porque Terrafal é, por silêncio, um conselho com vocação para áreas importantes que possam servir de alavanca para o seu processo de desenvolvimento, mas temos que ser capazes de mobilizar parceiros. E esses parceiros terão que ser imigrantes, terão que ser também parceiros nacionais e internacionais com intenção, ou seja, com interesse de investimento no nosso município. E caso não vença no dia 4 de setembro, o que é que José dos Reis fará por Terrafal de Santiago? Eu sempre estive disponível por Terrafal, por este amor incondicional que eu tenho para esta terra que me viu nascer, mas estou certo de que eu e a minha equipe iremos vencer as eleições no dia 4 de setembro, porque temos as melhores propostas, temos as melhores ideias e temos melhores projetos para ganhar e desenvolver Terrafal. Mas como estamos num jogo democrático, é o povo quem ordena. E se não vencermos estas eleições, continuaremos sempre disponível por Terrafal, mas creio que isso não vai acontecer porque a população de Terrafal apela a mudança e a mudança é palavra de ordem hoje no Conselho de Terrafal. Só para terminar a entrevista, o que de mais importante Terrafal de Santiago receberá caso vencer? Receberá uma equipa capaz de trabalhar, de pensar Terrafal, de sonhar Terrafal e realizar Terrafal. É isso que estamos a propor. Nós estamos a propor uma equipa que seja capaz de trabalhar por Terrafal e por amor incondicional a Terrafal. De modo que a nossa equipa, a metade da nossa equipa é pessoa que não tem militância. Nós temos uma candidatura aberta de sociedade civil, uma candidatura com gente competente, gente capaz de pegar Terrafal e fazer Terrafal uma realidade. Em que é que se baseia para dizer gente competente? Gente competente porque temos um casamento entre juventude e experiência, pessoas que já deram provas em diferentes domínios laborais, por exemplo, que estão connosco. Até pessoas que já fizeram parte da Câmara Municipal estão connosco. Pessoas que já trabalharam com a Câmara. Isso quer dizer o quê? Que não reveem na Câmara alternativa para o futuro, porque esta Câmara não tem visão nem ambição para o futuro. De modo que a nossa equipa consegue congregar todos esses esforços. Pessoas da sociedade civil, pessoas de diferentes tratos da sociedade, ou seja, diferentes religiões, pessoas de diferentes cor político-partidário, que vejam nesta candidatura como sendo alternativa para fazer de Terrafal uma terra feliz, um concílio por excelência de cultura, de desporto, de educação, mas que seja capaz de desenvolver-se numa lógica de equilíbrio total a nível municipal. E que palavras ao eleitorado? Ao eleitorado, eu peço ao eleitorado de Terrafal que no dia 4 de setembro votem massivamente na nossa candidatura, porque nós temos uma candidatura de esperança, uma candidatura que surge como uma semente que estamos a lançar no chão molhado. De modo que eu peço uma vitória com maioria absoluta para que possamos, a partir do dia 4 de setembro, fazer da Câmara Municipal um instrumento de gestão e de resposta às necessidades da população. Uma Câmara de proximidade, uma Câmara de ação e atuante que seja capaz de auscultar os anseios da população e dar resposta às necessidades reais do município. Por nós. Obrigada, José dos Reis, por estar aqui connosco. Para si, caro telespectador, um obrigado especial. Espero por si na próxima entrevista. ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 2016